Salve, salve, rapaziada! Estamos na praça Nestor Gomes, situado em Linhares, rapaziada. Olha como é que tá da hora. Olha como é que tá da hora, tá da hora. É isso aí, galera! Cola com nós, cola com nós que é sucesso. E aí, Paulinha, dá um salve, hein? Vamos lá. 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 Vamos lá.